Salve, salve galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal Periquito no Japão Então fica ligadinho com nós aí até o final e bora lá pro vídeo, galera Como vocês viram aí no título, é isso aí galera, vou mostrar um pouquinho o lado que muita gente não mostra O lado que a gente brinca, a gente fala, tal, zoa Mas aqui é muito bom desmorar essa parte aqui, eu gostei muito Que é o lado pobre, a gente fala, né? Mas eu vou mostrar algumas partes pra vocês Que realmente essa parte aqui, onde eu moro, né? Onde tem aqui mais a cidade vizinha aqui É bem... é bem diferente do que todo mundo tá acostumado ver Okinawa Então, partiu pro vídeo Aí galera, deu uma paradinha no carro aqui pra mostrar pra vocês Já tem parede pichada aqui, ó Então esse aqui é um bairro bem simples, tá? Então tipo assim, pra quem não tem cachorro, nada Né? Se quiser arrumar uma pata ou até mesmo uma casinha antiga aqui É barato, agora quem tem cachorro é bem complicado, né? Então vocês verem aí, ó Que as quebradinhas, um barzinho aqui de esquina que fica pertinho onde eu moro Esse barzinho aí, ó É restaurante e bar, né? Que ele fica aberto até mais tarde, né? E é bem de esquininha, bem no estilo antiguinho Aqui tem uns... Perdão, uns barzinho que a gente entrega Isso aqui, ó, também, ó É um zacaiá E eu entrega essas bebidas que tá ali na placa, ali, ó Essas coisas aí, nós entrega tudo Ó E aqui é noite, galera Como sai rato daqui Nossa, você passa a noite aqui e sai um monte de rato Que eu entrega aí, ó Tem barzinho ali a subir nessa escada aqui, ó Lá pra cima Tem barzinho nessa porta aqui Outra que faliu, fechou, né? Que tinha um aqui E às vezes você tá passando de carro assim Um rato cruza na frente Gato à noite Rato O bagulho é doido aqui Então é que é um pouquinho a parte mais pobre de Okinawa Tá vendo? Ó o estado do chão, olha Então é mais ou menos esse naipe, né? Não tô tirando, né? Mas falando que é o lado mais simples Mais pobre aqui de Okinawa, né? Aí aqui já é uma avenida aqui, já Vai ter uns carrinhos passando aí Então mais as quebradeiras aqui Da cidade de Uru Então, e lembrando, né, galera Que eu não tô zoando nessa parte, né? Porque aqui eu gosto muito de morar aqui Eu gostei demais de morar aqui nessa região aqui Que é bem simples Eu fiz bastante amizade aqui com os japa, né? Por causa do serviço também que eu tô E então bora lá Vou mostrar uma outra parte ali Que, meu, é Tipo, eu já fui em São Paulo Eu tô ligado como é que é Aqueles morros assim, sabe? Então aqui é igualzinho Então lembra muito Vocês vão ver aí As casas tudo aí são de concreto Quer dizer, a grande maioria Que hoje em dia estão fabricando casa aqui Igual lá pro Japão, né? Que aqui, se eu não me engano Eles falam lá de cima Eles falam Naite 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 Eles colocam o Na, né? O N-A na frente Pra depois colocar Aite Mas não é Aite de Aite lá Naite Eles falam lá que é o A parte de cima do Japão E aqui é o Kinau Eles não falam que aqui é Japão É que é a história deles aqui Antiga E eles não Até comentei com o japonês Falei Por que você não vai lá trabalhar lá, né? Você tem um monte de filho e tal Vai lá pra Aite, né? Lá você ganha bem Se é sua mulher Ele, não, não, não Eu Eu gosto daqui É o Kinau Eu nasci aqui E vou morrer aqui Então são bem Fechado, né? Nós já Mete o louco Vai pra tudo Contra o lugar Não dá nada Então você que, né? Não tem Dívida Não tem nada Né? Se você tiver só um carro E quiser morar aqui É muito bom Mas com cachorro Tome contato quando for vir Por causa que a maioria das imobiliárias Tem Que você ter o roxonim japonês Ou o roxogai Você paga um roxogai Ou um fiador Paga um fiador a parte, né? Aí você consegue um apartamento Mas é bem difícil Quando não tem cachorro Aí é bem mais fácil Você encontra mais fácil E mais barato Aí nessa região aqui É barato E tem bastante serviço Né? Serviços de Gemba Serviços de Construção civil de rua Construção de casa Tem muito serviço aí Que paga até mais ou menos Razoável, né? Então Tentando Passar um pouco O meu ponto de vista Morando aqui Já faz meses Que a gente está morando aqui Tentando passar um pouquinho Do que eu aprendi Do que eu sei Do que é viver aqui E quem sabe Um dia mais lá pra frente A gente volta A morar aqui de novo Que eu gostei muito Mas não do jeito Que eu estou Endividado até o pescoço Então É por isso que Eu fiz a live aí Esse dia aí Né? Quem não foi lá assistir Vai lá Assiste lá Fortalece nós Deixa o likeão lá E por isso que eu vou estar Voltando pra Haiti Eu não quero desfazer Das minhas coisas Quem sabe um dia amanhã Estiver mais velho Aí a gente volta Pra cá Pra o final de novo Porque o importante De tudo isso aí É viver É você É Se deslocar Pra tentar ver O que que tem lá fora Né? Não ficar esperando As coisas baterem Na sua porta E eu sou assim Cada um E cada um Então Sem mais enrolação Bora lá Mostrar um pouco Esse lado de Okinawa Partiu Aí galera Deu uma paradinha Aqui pra mostrar Pra vocês O Izakaya Aqui ó Você tá vendo Lá do pó De Okinawa Tem um bar Né? Que o Izakaya É bar Né? No Japão Né? Formato de um tunel Imagina o povo Vem aqui E fala Vão beber Vão lá O tunel Você sai daqui Até tunel torto Ai que da hora Sempre passava por aqui Nunca tinha reparado Acho que Sempre tô passando aqui Com um carro Trabalhando As pressas Nunca tinha reparado É Engraçado hein Acho que eu vou vir Em qualquer dia Fazer um vídeo Lá dentro Tomar uma Tomar um Guaraná Bora lá Que tamo chegando Ali na parte Do outro bairro Ali Que é um lado Mais É Mais morro Ali Vamos lá Filmar pra vocês Deu uma paradinha Com o carro Aqui ó Pra mostrar pra vocês Que o lado pobre Também tem uma parte Da hora Que é o morro Que você consegue ver Aqui A praia Lá embaixo Lá Né? A parte da praia Só que não é Tudo praia ali Na verdade ali A maioria é tudo porto Só que tem umas partes Que dá pra você Entrar na água Fica como se fosse Uma prainha Né? Então essa visão aqui Que a gente tem Aqui de Okinawa Aqui Aqui já fica Aquele bairro Aí embaixo Aí É a Oace E a gente mora Aqui em Urumaxi E tem Okinawa Que é aqui Do ladinho Onde a gente mora Então as casas Tudo lá pra baixo Vamos lá Dar uma Moçada pra vocês Nos bairros Essa aqui é uma parte Né? Que parece muito Lembra muito O Brasil São Paulo Ixi Não tá podendo passar Ali a rua Olha A ladeirão E o jeito Né? Feito os prédios As casas Aí ó Tudo no morro Parece São Paulo Né? Olha o subidão Esse aqui é um cemitério Aqui ó Bem dentro da cidade Isso aqui é normal Aqui né? Tem jeito E Vamos ver se eu consigo Chegar naquela parte Deixa eu ver se é por aqui E vocês vão reparar Que as casas aqui Tem caixa d'água Igual o Brasil Já falei Só tem algumas lives Eu acho Né? E Ai caramba Era aqui Não Não Era ali na frente Tem uma rua ali Vou mostrar pra vocês Olha lá A caixa d'água Lá em cima da casa Ali também tem uma caixa d'água Ali também tem uma caixa d'água Olha lá A caixa d'água Lá em cima da casa Então esse aqui é um lado mais simples Mais pobre Assim Mais Aí as casinhas antigas Ui essa daqui Isso aí é louco Mil novecentos e bolinha Bora subir o morro aqui Aqui tem umas casinhas Isso aqui é estilado do Japão Essa casinha Apartamento Tem espalhão solar Pé de goiaba ali Aí o pé de sete copas aí Aqui tem a cana aí Os pezinhos de cana Aí o pezinho de cana Pé de mamão carregado Pé de banana De limão E o barranco galera Olha É um morro Aí já sai aqui praticamente Parece que dentro de um hotel Não, não É apartamento Olha Que subidão Aí tem um restaurante abandonado aqui E esse prédio aqui É estilou mesmo É o que na hora das antigas Foram tudo construído Mais ou menos Desse naipe E na Tailândia É igualzinho Galera Incrível como parece Aqui também Parece a Tailândia O estilo Da telha Da entrada Tipo do restaurante Ali Aquele apartamento ali E tem a caixa d'água ali em cima Estilo antigo mesmo Estilo Com a caixa d'água fechada ali Naquele quadrado E é mais ou menos isso daí Okinawa Essa parte Onde a gente mora Vamos dar uma passadinha ali Deixa eu ver Por aqui Acho que é por aqui Onde que era mesmo Estou perdido Acho que é por aqui Aí galera Cheio de barzinho Cheio de sunacos Aqui Tudo aqui Todas essas portinhas Assim São barzinhos Aqui foi Era um Um bairro Muito Muito Famoso aqui Por Os Okinawa Dinhas Aqui né Porque é muito barzinho Um atrás do outro Estou mostrando aqui As quebradeiras Aqui o barzinho Aqui ainda está funcionando Aqui também Fiesta Chama Fiesta Aqui já foi desativada Aqui está ativada ainda Esse daqui Esse mandou Aqui também está ativado Passa a noite Que está lotado Esse aqui também está ativado Não parece Mas está Esse aqui Eu não sei Se está ativado Esse barzinho E esse aqui É um pouquinho Do lado de Okinawa Então é isso aí galera Mostrando um pouquinho O lado de Okinawa O lado pobre O lado Eu gosto daqui Dessa região Bem mais tranquilo Mais barato né Para se morar Porque Uma diferença De apartamento Aqui Com Você for Querer morar Lá em Chatã Lá em Guinoã Lá para que lado Lá Assim Lado mais chique né É um lado mais rico Aí já sai a média De Mais barato Deve ser uns Setenta e pouco Oitenta mil Aí você vai pegar Uma casa lá Média de Cento e cinquenta Duzentos mil Duzentos e cinquenta mil Trezentos mil Um aluguel Então Você vê a diferença Com aqui Aqui você pega Uma casa Se você conseguir Encontrar Uma casinha Simples Para você poder morar De oitenta A cento e vinte mil Paradinha de gravar Aí eu estava falando Com o chat Que o Sakamoto Acabou de passar Aqui Então galera Voltando aí Né O que a gente Estava falando Sobre Nessa parte Aqui A parte Então É Esse negócio Dos valores Aqui Ser mais tranquilo E eu prefiro Morar aqui É claro Que quando você Vem passear Dificilmente Você vai vir Andar Por esse lado A não ser Quando você For lá Comer pastel Com caldo de cana Lá no No Cametas Né Se você tiver Ali por Guinoã Você vai atravessar Vai passar por aqui Mas é claro Você vai passar Nas avenidas Você não vai passar Nessas quebradas Que a gente anda Aqui Então mostrando Um pouquinho Esse lado aqui Agora fica com o vídeo Aí Eu vou colocar Várias É Partes Né De Okinawa Das partes Que você só vê Quando você Vem passear Né Então Fica pro vídeo Aí Tchau Tchau O que é isso? 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 O que é isso?